Agora eu chamo sua atenção para a notícia do dia. A gente vai falar de uma mulher que foi assassinada há quatro anos. Eliene de Jesus Santos, de 34 anos. O principal suspeito, o ex-marido, que está solto. Isso aconteceu na Praia da Cauêra, município de Itaporanga da Ajuda. Vamos acompanhar a reportagem completa agora. Vem comigo? Põe na cena. Quatro anos depois do crime, nós voltamos aqui na casa da família da Eliene de Jesus Santos. A diarista tinha 34 anos quando foi assassinada. O corpo dela foi encontrado no dia 2 de junho de 2017, na Praia da Cauêra, no município de Itaporanga. O suspeito de ter sido o autor do homicídio é o ex-companheiro dela. Ele chegou a ser preso 15 dias depois do crime, no município de Pedro Alexandre, na Bahia. Depois disso, nenhuma novidade mais no caso. Você lembra o que aconteceu naquele dia? Eu lembro que ela foi para o salão, fazer o cabelo, não ouviu falar. Fazer o cabelo e de lá ela ia pagar umas dívidas no centro. Só que aí ela saiu de manhã com a minha mãe e com a minha irmã. Aí deixou a minha mãe em casa e fui com a minha filha para o salão, as duas. A minha filha veio embora, umas quatro, não, acho que era meu dia, que ela ia para a escola e ela ficou no salão. E aí ela sumiu, eu liguei para ela, a tarde toda, a noite, nada dela atender, o telefone. Eu imaginei que ela tinha saído para algum lugar. Aí deu oito, deu sete. Quando eu vim saber já eram as nove, nove e nove e meia pelo grupo de WhatsApp. Eu estava aqui na minha casa com o meu marido, ele estava até bebendo aí na frente, só eu e ele. E eu disse, amor, estou ligando direto e minha irmã não atende, o telefone está dando desligado, deve ter descarregado. Aí ele disse, está certa, ela deve ter saído, porque ela foi arrumar o cabelo. Aí o que aconteceu? Daqui a pouco um amigo dele mandou a foto para ele. Aí ele disse, olha, está parecendo com a sua cunhada. Aí ele me mostrou, quando ele me mostrou, eu disse, aí é minha irmã, porque eu vi a roupa que ela saiu. Já deitada lá na praia, no chão. Hoje, quatro anos depois do crime, ficou um vazio muito grande, né? Vocês eram muito parceiras. Muito, muito, muito mesmo. Só era eu e ela. Conversavam muito? Muito, tudo ela me contava. Ela dizia até que ele tinha ameaçado ela. Ela disse, só a Angela, porque só me ameaçando. Aí meu namorado falava, cuidado, ela aqui não tem nem coragem de matar uma barata, ele vai me matar. E ela sempre me contava, porque ele queria reatar e ela já não queria mais. Porque ela já estava envolvida com outra pessoa, ela não queria mais. E ele só ameaçando ela, só ameaçando ela. E ela me falava, eu dizia, olha, cuidado, ela aqui não tem coragem não. Ele não tem coragem nem de matar uma barata, ela tem coragem de me matar. O relacionamento era muito conturbado? Era, muito, muito mesmo. Eles estavam me obrigando. E hoje, o que é que a família mais quer? Qual é o maior desejo da família? Assim, justiça, né, que ele continue preso, que ninguém sabe se ele está preso, se ele está solto. Porque eu sei que ele não vai trazer ela de volta, mas eu queria justiça. Que ele permaneça preso. Que ninguém sabe se ele está preso, se ele está solto. Quatro anos, uma perda irreparável, né? E nunca passa dor. Nunca. Toda vez que eu lembro, eu choro, não aguento. Minha filha, eu só tinha ela e ela aqui. Eram as duas. Fiquei muito vazia, muito. A senhora lembra das conversas que tinha com a sua filha? Eu andava muito com ela. Falava do relacionamento? Eu ia para o médico muito com ela, com o filho dela que tinha problema. Aí ela dizia, mãe, vamos mais ver a condição daqui. Aí nós saíamos. Lá para o lado da Veneza, que era para lá que nós íamos. Toda vez ela queria, eu ia mais ela. Eu saía daqui, eles passavam na minha casa, me pegavam e nós íamos. Por médico com ela. E aí, quando eu soube, eu não acreditei. É difícil até hoje, né? Até hoje. Eu não acredito. Para mim foi ontem. Eu adoro daqui, não saio. O cadastro saio daquele dedo. Não saio. Porque é muito sentido, é muito. Eu nunca pensei. Nunca. Vai acontecer isso na minha família. E a minha filha, a minha filha é tão boa. Minha filha, a minha filha é tão boa. O que aconteceu? O que aconteceu com ela? Dar de comer a ele. Dar de comer a ele. Dar de comer a pensão para ele. Para dar as filhas para ele não ir preso. Quando ele estava parado, há dois anos parado. Ela não me dizia, porque eu sabia que eu ia achar ruim. Aí eu dizia, quem está acontecendo alguma coisa? Não está, Eliane? Ela dizia, não senhora, não me contava nada. Ela nem participava, nada comigo, nada. Aí na noite que aconteceu o caso, eu liguei. Antes, na quinta-feira, ela estava lá no Barro Novo, 17 de março. Aí eu depois liguei para ela, eu disse, Eliane, você tem cuidado com esse cara, que esse cara quer lhe matar. Esse cara está lhe perseguindo demais. Ela não acreditou. Ela disse, não, minha mãe, ele não mata ninguém, não, que ele não mata nenhuma mosca. Repare, rapaz. O cara frio. A senhora ficou sem acreditar, né? Eu acreditava. Olha, eu senti logo. Eu senti. Quando o menino esse aqui ligou para mim, ele me disse que ele estava na porta dela, com o carro assim de frente, escorado na parede, esperando ela. Ele já estava com a maior intenção na minha filha. Aí no outro dia ela aproveitou. Uma forma de minimizar um pouco essa dor é tendo justiça. Tendo justiça, é. Eu quero a justiça, porque ninguém sabe de nada. Marcaram de que ia ter uma audiência popular. E até hoje ninguém sabe de notícia. Se ele está preso, se está solto, se ia morrer, se está vivo, ninguém sabe. Ninguém. Aí na notícia ninguém sabe de nada. Está tudo quieto, tudo parado. Muito obrigado, senhoras. Por nesse momento, mesmo diante de tanta dor, diante de tanta fragilidade. Toda vez que eu não posso ver ela, eu tenho uma camisa dele. Essa é uma família que, mais uma vez, está dilacerada por conta da dor. Casos como este, a gente mostra quase que diariamente. Relacionamentos que são terminados, uma das partes acaba não aceitando. E a situação é essa. Famílias completamente destruídas pela dor. E é por isso que o Cidade Alerta está aqui, de volta à casa da Eliane, para cobrar justiça, cobrar celeridade no caso. Porque nada vai trazer de volta a vida da Eliane. Mas uma forma de minimizar a dor dessa família, é fazendo com que quem fez isso, quem a matou, pague pelo que fez. Do bairro Santa Maria, na zona sul de Aracaju, Leonardo Barreto, para o Cidade Alerta. Uma mulher vítima de feminicídio a cada duas horas no Brasil. E me parece que existe um consenso em naturalizar essas mortes. porque a gente está falando de uma mulher que morreu há quatro anos e até agora o principal suspeito está solto. A gente vai continuar cobrando justiça nesse caso. Procurada pela nossa produção, a assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça de Sergipe informou que o processo tramita em segredo de justiça. A gente agradece pela nota e saibam que vamos continuar cobrando aqui.